Se você convive com crianças, já deve ter se perguntado como abordar alguns assuntos com elas. Como falar de medo, tristeza ou até de morte com os pequenos. Você pode encontrar as respostas nos livros da coleção Terapia Infantil da Paulus. Para ensinar e cuidar com todo o amor que as crianças merecem. Coleção Terapia Infantil. Confira mais em paulos.com.br ou em uma Paulus Livraria mais próxima. Paulus, dá gosto de ler. Obrigado.